Bom dia pessoal, hoje é 11 de abril, eu estou fazendo 15 dias que essas mudinhas estão aqui no berçário, estão na hora de transplantar. Já transplantei algumas e vou agora transplantar o restante. Temos aqui o nosso NFP, para onde que elas serão transplantadas. Aqui nós temos o nosso agrião de água, que é coisa linda, olha aí que é isso, olha aí, ó, maravilhoso né, então a gente tem que divulgar o que é bonito e o que é bom, né. Então hoje agora eu vou transplantar essas mudinhas aqui. Então aqui já tem algumas que eu já tirei do, já tirei aí da coisa, já mudei do copo pequeno para o maior. Esse é um copo que eu mesmo faço usando um cabo de solda, depois eu vou fazer um vídeozinho fazendo e mostrando como é que eu faço. Fica muito bom, viu gente. É isso, tô. Tchau. 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 E o O E o resultado é daqui trinta dias. Vamos ver o desenvolvimento dela se já Se desenvolver isso levá uns pés bonito tá tudo de acordo, a água de acordo. Agora se começar a ficar amarelada, está dando manchas aí tem alguma distúrbio na água. A gente tem que procurar saber o que é e corrigir. Aqui graças a Deus tudo funcionou certinho, até agora. Olá pessoal, como eu prometi aí no início do vídeo, tá falando sobre os copinhos, né, que eu faço aí quando sai do adversário, passa para esse copo maior e vai para o NFT, né, que de 75 milímetros, buscando PVC, certo? Então aí agora eu vou fazer o copo, tá? Como é usado o ferro quente e solta a fumaça, a gente usa a máscara hoje para prevenção do Covid, mas para fazer aqui também eu aconselho a máscara, porque para evitar a inalação da fumaça, pegar aqui uma máscara, né, uma máscara limpinha, vamos colocar, né, para evitar a inalação da fumaça. É um cabo de solda, cabo de solda, né, normal, que usa para fazer a solda. E aí a gente vai fazer um corte, um furo de um lado, maior, na mesma direção. Isso aqui vai ficar no PVC nessas condições, a água vai entrar e passar pela raiz. Vamos fazer furos alternados aqui dentro para facilitar o acesso de água. Do lado que ficou sem o corte, vamos fazer um corte de fora a fora, até embaixo, até chegar no gargalho do copo aqui, ó, até chegar nessa parte. Deixar isso aqui que ele é firme para o copo não rachar. Onde fez o talho aqui, ó, nós vamos pegar um centímetro mais ou menos mais para baixo e vai até a mesma direção aqui, ó, certo? Aqui de novo, tem em cima, tem embaixo. E aqui a mesma coisa. Essas aberturas é para fazer a ventilação na planta. Elas não precisam ser vídeo muito longo. E o mais, se gostaram aí, curte e compartilha nossos vídeos aí. Inscreva no canal. Eu me ausentei um pouco, passamos o tempo aí sem vídeo, devido a chuvarada também, mas agora eu tô, tive outras coisas a fazer. Então agora eu tô retornando, vou retornar com os meus vídeos aí. Meus vídeos não são muito bem editados, não tem música de fundo, nada, mas é só para mostrar a qualidade e como é bom ter uma coponia no fundo de quintal. Aí, valeu. Aqui tá os copos, né? São quatro furos largos. Ó, faltou aqui fazer o furo no fundo, ó, tá vendo? Já tava esquecendo. Aí, isso aí. Quatro, cinco furos no fundo, se der para fazer, não dá nem danificando a estrutura do copo, tá beleza. Tá bom? Falou, gente. Abraço. Curte aí. Compartilha. Vamos desligar. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 28 do 4, tô aqui filmando as minhas alfaces, o meu NFT, que fiz a mudança dia e na 11 agora e disse no dia que eu transplantei, que depois de 30 dias veríamos o resultado. Então, hoje com 11 para 28 vai dar 17 dias 17 dias aí a qualidade da da alface 17 dias de plantada palmeirão colhendo já estou colhendo e aos copos vazios os copinhos vazios é porque a gente já vem comendo já há bastante dias ela já deu porte de consumo com menos de 20 dias vai completar os 30 dias vão estar uns pés bem grandes mas aqui acaba que a gente consome antes porque não precisa esperar realmente já tem um pote bom para comer dois, três pezinhos um almoço e dois três na janta e um agrião de água que continua lindo certo essas mudas aqui hoje estão fazendo não plantei logo em seguida que eu tirei eu não replantei as mudinhas eu demorei uns 10 dias para replantar essa daqui hoje está fazendo os 8 dias mais ou menos é que já vão ocupar os espaços vazios ali certo então olha como é que estão perfeitas as mudinhas almeirão também é isso aí gente tenha no seu fundo de quintal aquaponia peixe e verdura de qualidade ae é isso aí quem gostou curte inscreva aí no canal gente é isso muito obrigado a todos que já se inscreveram muito obrigado a todos que já curtiram quem não curtiu curte quem não assistiu já escreva e qualquer dúvida que tiver se quiser dúvida sobre aquaponia é só perguntar aí temos o prazer de responder terei o prazer de ajudar